Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V, galera, para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, mano E hoje, como vocês podem ver, galera, nós não estamos fardados, beleza? Nem eu, nem o Steve e o Goku Porque hoje, mano, a gente vai trabalhar nessa viatura aqui, galera, ó, descaracterizada, entendeu? A gente vai trabalhar sem uniforme Vou ficar até com a pistolinha na mão aqui, ó Eu e o Steve, mano, o Steve já tá em Super Sayajin, galera, pra vocês... Ficar... Olha lá, o cara é cheio da pose, mano, se liga E os bandidos não vão nem saber que a gente é polícia, beleza, galera? Então, desde já, mano, eu já gostaria de estar pedindo a você aí pra estar deixando aquele like Se inscrevendo no canal, mano Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo E já se inscreve aí, mano, pra não perder nenhum vídeo, beleza? Ative o sininho que sempre que sair vídeo novo vai chegar notificação aí pra você E, galera, eu gostaria de pedir desculpas aí a vocês pela falta de vídeos ontem, né, galera? E, tipo, pela baixa frequência de vídeos nesses últimos dias É que eu estava com um problema pessoal, galera E, tipo, os vídeos que eu postei, tipo, vida do crime Ainda atrasou por conta do YouTube, galera Mas, tipo, eu peço desculpas e a partir de hoje já volta tudo ao normal, beleza? E, galera, mais uma coisa Eu gostaria de recompensar, né, essa falta de vídeos aí com a live O que vocês acham da gente estar fazendo uma live de mod polícia, galera? Uma live de mod polícia, trabalhando de polícia ao vivo, beleza? Deixa aí nos comentários, hashtag live desse comentário desse vídeo Que eu vou estar fazendo uma live Aí vocês decidem o horário, se vai ser hoje e tal Se for hoje, galera, é a partir das 10 horas da noite, beleza? Aí vocês deixam a hashtag live aí pra gente estar fazendo uma live Fechou? De mod polícia, galera, de mod polícia E outra coisa também, galera Vocês estão querendo tanto que o maior morra na série Vida do Crime, beleza? Se vocês quiserem que o maior morra, eu vou fazer esse pedido a vocês Presta atenção Você que ainda não é inscrito no canal do Rafa Mano, vai lá e se inscreve Primeiro link aí na descrição pro canal do Rafa chegar a 60 mil inscritos Assim que o Rafa chegar a 60 mil inscritos, eu mato o maior, beleza? Promessa é dívida, galera Se vocês quiserem, façam isso aí Se vocês não quiserem, aí vocês deixam comigo E é claro que vai aparecer outro vilão, beleza, galera? Agora vamos esquecer e vamos iniciar o nosso patrulhamento aqui, ó Vamos ativar o nosso rádio aqui pra gente ficar à disposição aí do Copom, né, galera? Já ficar aí pronto pra atender qualquer chamado Olha aí, ó E já recebemos um chamado aqui, mano, ó De uma tentativa de suicídio Eita, meu Deus do céu Entra aí, Steve Entra aí, Steve, Goku Vamos tá indo lá, mano Tentar socorrer Pelo que o Copom nos repassou aqui, galera Parece que a área lá, mano Já está toda cercada, entendeu? De policiais, bombeiros, ambulância Pra prestar socorro Caso a vítima venha A tentar o suicídio, né, galera? Já dá pra ver lá na frente Que a área está toda cercada, entendeu? Tem várias ambulâncias Várias viaturas, entendeu? Pra tentar impedir Que a vítima salte do prédio, galera Parece que a vítima tá no alto do prédio Entendeu? Deixa eu parar minha viatura aqui, ó Vamos lá, Steve Vamos lá, Steve Vamos conversar aqui, galera Comandante, né, mano? A comandante É, bom dia, tudo bem? Que que daí? Ó, galera Ela tá dizendo aqui, mano Que a mulher tá tentando Eu acho que é uma mulher mesmo, mano Tá tentando saltar do prédio, ó É uma mulher, galera, ó Tá tentando saltar do prédio E a gente tem que subir lá E impedir Calma aí, Steve Impedir que essa mulher Saque aquele prédio, mano Eu não sei se por aqui Eu vou conseguir subir, galera Eu só sei que eu tenho que subir lá O mais rápido possível, mano Calma, calma E eu vou tentar não cair Igual eu caí da última vez, né A última tentativa de suicídio que teve, mano Quando eu tava gravando Eu caí do prédio Não, é nesse prédio aqui Que nós temos que subir, galera Não tem a mínima ideia Ali, ali tem uma escada Aqui, galera, boa Vai ser por aqui mesmo Que nós vamos subir, mano Mas é pelo outro lado Bora, 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 parceiro Bora, bora, bora Vamos com cautela aqui, galera Pra gente não acabar caindo, mano É uma moça mesmo, galera, ó Minha senhora Bom dia Tudo bem? Pelo jeito não, né? É, vamos descer E conversar, entendeu? Prometo dar todo o suporte à senhora lá E não vai acontecer nada de errado Eu não tô aqui pra te machucar Eu tô aqui pra tentar te ajudar Beleza? Não, calma Vai com cautela aí Não precisa falar desse jeito, não Eu vou te dar todo o apoio possível Entendeu? Não tem necessidade de você saltar desse prédio Galera Tô com medo dela saltar, mano Tô com medo dela saltar Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu vir mais pra cá, ó E eu tô com medo de cair também, cara Não, calma, calma, amigo Calma, 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 calma Calma Tô com medo de cair Eu prometo que vai ficar tudo bem, minha senhora Deixa eu pegar aqui a arma de choque, galera Que aí eu consigo mirar aqui certinho, mano Não, 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 não cai Isso, isso Vai chegando ela pra trás Vai chegando ela pra trás Isso, minha senhora Desça aí, entendeu? Desça aí, fica aí Vamos descer e conversar Eu prometo que vai ficar tudo bem, minha senhora Prometo que vai ficar tudo bem Você quer ir lá conversar? Quer? Nós vamos descer e conversar? Vamos? Aí, galera Conseguimos, mano Se liga Conseguimos evitar que essa moça aí Tentar, é Tirar-se a própria vida Entendeu? Caraca, mano Tudo ok Já tá todo mundo liberado Aí, ó A comandante me agradeceu Que por eu ter salvado a vida da moça Aí, galera Já fizemos a primeira boa ação do dia, mano Pesa Pesa Você viu? Eu empurrei ela pra ela não saltar, mano Agora ela já pode ir embora Pra casa dela de boa Entendeu? Desliga sirenes aí, ó Desliga sirenes Ó, e recebemos uma chamada aqui, maluco Que tem um Uma pessoa, galera Na rua, mano Semi-nua Entendeu, galera? Semi-nua Andando no meio da rua E você sabe que isso não pode, né? Isso não pode A gente vai estar indo lá agora O mais rápido possível Pra gente estar tentando É... Prender essa pessoa, né, mano? Porque... Não interessa Tá por aqui, galera, ó Tá por aqui O copô nos repassou Está lá embaixo Não é possível Vou ter que descer Aqui, aqui, aqui Já sei, já sei Caraca, mano Olha o tiozão aqui, galera O tiozão tá de cuequinha, galera O tiozão tá de cuequinha Meu senhor É... Entre no carro Não, não vou... Não, só para Só para Para, para Coloca as duas mãos pra trás aí Que o senhor Vou ter que levar o senhor Pra delegacia, entendeu? Porque o senhor tá causando Alguns problemas aqui Entra aqui na viatura aqui, ó Pode entrar aí, ó Vai, entra Aí, galera Aqui a gente já resolveu o problema Goku Vem logo Vem logo Galera, trabalhar sem farda É muito bom, mano Dá um teletransporte Isso, garoto Bravo, hein, galera Ele é bravo no teletransporte Tranquilão, galera Agora a gente já pode levar Esse senhor aqui Pra delegacia mais próxima Entendeu? Pra ele estar ficando lá Um tempo, né, mano? Pra ele pensar na vida Antes de fazer outras cagadas Tipo, ficar de cueca No meio da rua Isso, né, cara? Isso não pode Aí, galera Já cheguei aqui na delegacia, mano Pra gente estar deixando Esse senhor lá, entendeu? Vamos estacionar aqui o veículo Com calma, tranquilo Sem bater E a gente vai levar ele lá na cela Beleza? Chega aí, meu senhor Chega aí Chega aí, meu bom Chega aí E não vai achando Que só porque tu tá aqui na cela Que tu pode ficar peladão, não, beleza? Você tira essa roupa aí Pra tu ver se não vai entrar na porrada Entra Ih, ih Ah, achei que ia ser um daqueles engraçadinhos Pode ficar Ele tá embriagado, galera Olha aí pra vocês verem Ele tá todo embriagado, mano Mas tranquilão Deixa eu fechar aqui, galera Trancar ele aí dentro Aí, falou, meu senhor Abraços Vambora, galera Aí, galera, ó Nem saímos aqui da delegacia Já recebemos um chamado aí, ó De que Uma loja de roupas, galera Está sendo Assaltada Nesse exato momento E porque os indivíduos Estão armados, galera Vamos estar indo pra lá, entendeu? Com a sirene e o giroflexo desligados, galera Porque, gente Nós somos policiais disfarçados, entendeu? Eles não vão saber que é a polícia que tá chegando E nós vamos surpreender eles, galera E vamos tentar acabar com todos os indivíduos E vamos tentar matar eles, galera Antes que eles atirem nos donos da loja, mano Porque sempre assim, galera Toda vez que a gente chega lá Eles vão lá e dá um jeito de matar Eita, tá indo polícia Não vai polícia, não Deixa com a gente Com a gente Deixa comigo Não, não, não Calma, calma, me calma Calma, calma Eita, galera Parece que o cara já tá no carro É isso mesmo É isso mesmo Deixa eu entrar na loja Deixa eu entrar na loja Deixa eu entrar na loja Deixa eu entrar Aqui, galera Nossa, mano Tem muito Vou deitar os três, galera Vou deitar os três Nossa, vou deitar os três Nossa, acabou a barra Não, você não vai matar a minha Inocente, não Não mata a minha Não tem que não Bande de viagem Ah lá, nossa Ele atirou na mulher, galera Ainda deu tempo De ele atirar na mulher, cara Olha ali A mulher foi alvejada Aqui, galera Ela tá gravemente ferida Vamos solicitar aqui Ambulância, mano Caraca, mano Cara, filho da Nossa, olha aqui, galera Eles estavam armados Com fuzis aí, mano De forte calibre, entendeu Como vocês podem ver Os caras todos encapuzados Aqui Os pacotes de dinheiro Deles aqui Aí chegou mais polícia Entendeu Caraca Chegou mais policiais aí, galera Vem, 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 vem Aqui os paramétricos Eles estão chegando Mano, essa mulher Não pode morrer, não Galera Vocês viram que eu entrei Com tudo, galera Sem medo Sem medo de nada Nossa Ai, meu Deus do céu Eu não tenho cabeça, galera Aí, ó Rápido, rápido Aqui, ó Não, não atende esse cara Não, atende a moça Aqui, por favor Nossa, ela tomou um tiro No peito, galera Ela tomou um tiro No peito, mano O bom é que os paramétricos Vieram rápido, mano Vai, parceiro Atende a moça aí Caraca, galera Vamos ver, mano Essa moça aqui Vai conseguir levantar Entendeu Espero que ela não morra, galera E agora eu espero que aqueles três filha da puta lá tenham morrido, galera Aqueles três lá tem que morrer Vamos, reanima a moça aí Reanima a moça aí, senhor É, galera A moça, infelizmente, morreu Entendeu Ela foi Cala a boca, maluco Ela foi fortemente alvejada, entendeu Ela foi ferida gravemente aí E não conseguiu, galera Infelizmente, ela morreu, entendeu Vamos estar solicitando aqui os médicos legistas Pra tá vindo e remover, galera Os corpos, mano Porque não pode ficar desse jeito aqui Olha, se liga, galera Esse filha da... Oh, vocês dois aí, ó Vocês dois já podem ir embora já, ó Entendeu Vocês não pedem que caiu com as mãos levantadas, não Filho Caraca, mano Olha que esse cara, filha da... Mano Mas eu entrei e meti bala neles sem dó, galera Olha lá, os médicos legistas, né Que vão remover os corpos Já chegaram Com pneu furado, já chegaram Vamos esperar eles chegarem aqui, galera Eles entrarem e fazerem o trabalho desses aí, ó Olha lá Eles têm que tirar a foto e tudo mais Essas coisas assim, mano Porque, é, agora coloca tudo aí no saco preto, maluco Já tirou a foto da cena do crime Coloca tudo dentro de um saco preto Isso, garoto Olha aqui, galera, ó Tudo dentro de saquinho preto Agora ele tira outra foto, entendeu Vai colocar mais um dentro do saco preto, quer ver? Se liga, galera, ó Se liga, se liga, se liga Olha lá, ó Tudo dentro do saco preto, mano Olha lá, agora o outro ali Também vai colocar de tadinha da moça Vai colocar a moça também dentro de um saco preto, galera Mas, ó, galera Nós recebemos um chamado aqui, ó De um roubo, é, de gasolina, galera Um roubo do posto de gasolina Vambora, tio Vambora, Goku Vambora, vambora, vambora Nossa, o que é isso aqui, mano? Ao tiro, ao tiro, ao tiro, ao tiro, ao tiro Ao tiro, ao tiro, galera Ao tiro, ao tiro Sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro Deita no chão, deita no chão, deita no chão Parou, maluco, parou, parou Caraca, galera Derrubei, 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 derrubei Parou, maluco, parou, maluco Parou, maluco, parou Você tá preso, você tá preso Deita no chão, deita no chão, deita no chão Deita no chão Nossa, tá dando tiro pra cima? Toma aí, vacilão Toma aí, ó Toma aí Caramba, galera Tive que matar, mano Tive que matar, galera Infelizmente aí o cara começou a atirar em mim, entendeu? Eu fui obrigado a matar aí Entra aí, Goku, entra aí, galera A gente recebeu, nós recebemos um chamado Teletransporte, meu filho Pra que isso? Vai Anda Isso, garota A gente recebeu um chamado aqui, galera De roubo a um posto de gasolina, mano Falou que chegou lá e tentou roubar Olha aqui, ó O próprio otário do posto, mano Olha que otário do posto, galera E aí, meu senhor O que que aconteceu? Pode me falar Fala, fala Eu sei que você roubou O cara chegou aqui Roubou Cor de gasolina A placa do veículo, galera É 0xB802DD46 Mentira Nessa não, galera A placa é 08NOQ672 Beleza? E qual que é o veículo, meu filho? Foi em qual direção? Ele subiu? Ele subiu? Ele subiu? Beleza Eu vou atrás dele, entendeu? O cara tá na região, mano O cara tá na região Entra aí, Valo Entra aí, ó Vamos ir atrás dele agora, galera Foda que ele nem me mostrou a As câmeras de segurança, mano Agora eu não sei a cor do veículo Galera Aqui Sabia 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 Cadê o sinal aí pra ele tá encostando Vamos ver se ele vai dar a ordem, mano Ó, empreendeu o fuga, galera Empreendeu o fuga, mano Aqui ele não vai conseguir escapar, não Tá vendo? Abordei ele aqui A hora que ele viu que ele viu que ele prendeu o fuga Ele não tinha percebido Galera, deu certo, né? A nossa táxi de chegar com o carro de faca Esse carro, né? Não é estranho, galera É uma mulher que parece a lado, entendeu? É uma mulher Vou ter que acertar os pneus dela aí, ó Já acertei um pneu, ela bateu Acertei o outro pneu também Acertei dois pneus pro lado direito, galera Agora eu vou tentar acertar os pneus pro lado esquerdo, mano Olha, tem uma blazer aqui da conta táxi que me auxiliando, mano Se liga Vamos, 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 vamos Encosta, 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 encosta Boa, boa, garota Boa, garota Agora todos os pneus dela estão furados, galera Todos os pneus dela estão furados, entendeu? Aí, ó Agora a gente já pode tentar colocar a viatura na frente do carro dela E fazer ela parar, ó Se liga, galera Se liga A blazer chegou e deu uma cepada lá atrás, galera A blazer chegou, mano Se liga, cara Se liga, velho Encosta, minha senhora Encosta Não tem escapatória, não Encosta, encosta Mano, galera O foda é que a caminhonete dela é uma caminhonete muito forte, ó Ela arrasta meu carro, mano Ela arrasta meu carro, mas não Eita, arrastou, 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 arrastou Caraca, tá descendo na contramão, minha senhora Aqui não vai dar bom pra senhora, não Aqui não vai dar bom pra senhora, não Ó, bate nesse ferro aí, bate nesse ferro Isso, garoto, cara Isso Sai, sai, sai Ó, não corre, não Nossa, ela entrou de novo Ela entrou de novo, ela entrou de novo Parou Pegava de choque aqui, galera Parou, parou, parou Não, sem matar, sem matar, sem matar, sem matar, sem matar, Goku Sem matar, sem matar Deita no chão, deita no chão Já era, já era Coloca as mãos pra cima que você está presa, moça Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso Tu tá preso Vai Isso aí é o de menos Ajoelhe-se aí, ó Ajoelhe-se aí Você está preso por custo ao posto de gasolina, mano Ok? Vamos aqui, galera Solicitar uma unidade Pra estar levando ela até a delegacia mais próxima, beleza? Pra estar, ela estar ficando lá uns dias Pra ela aprender Pensar na vida, ó E já tá vindo a viatura ali, galera Já tá vindo a viatura ali E nós recebemos uma chamada aqui nesse exato momento Pra gente estar auxiliando em uma perseguição, galera Chamou todas as unidades, entendeu? Pediu reforço a todas as unidades Pra gente estar apoiando em essa perseguição, galera Ó Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Aqui a nossa viatura é rápida, entendeu? E a gente não tem medo não, cara A gente é Eu sou a lei, mano Fechou? Se liga Se liga, galera Já tem um contato visual aqui com o veículo Outra caminhonete, mano Já tem um contato visual aqui com o vindo, ó Já tem um contato visual, galera Encosta o carro, encosta o carro Toma, toma, toma Toma Toma, Maria Bate aí no guardo rei Bate aí, bate aí Caraca, pode que não tem, mano Eu tenho o outro filho deus, galera O helicóptero já tá aqui nos preços Nos dando Eita, mano Parou? Nossa, tá acertado Tá acertado Sai, 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 sai Nossa, cara Eu fui atropelado, galera Eu fui atropelado Vambora, entra Goku Entra Goku Entra Goku Entra Goku Ih, tá Você dá o teletransporte aí, mano Vai, vai, vai Vem, 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 vem Fica pra trás Quer ver, ó Dá o teletransporte, Goku Dá o teletransporte, mano Agora eu pego, galera Agora eu pego Agora eu pego Agora eu pego Nossa, calma, Goku Calma, calma Sem matar, sem matar Sai do carro, sai do carro 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 Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão Deita no chão Deita no chão Anda, 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 anda Deita no chão, minha senhora Deita no chão Deita no chão Nossa Eita Deita no chão Deita no chão Nossa senhora, mané Vai, fica deitado aí Que agora eu tenho que ir atrás De cidadão lá O Steve tá ainda atrás dele Só que o Steve foi atropelado, galera O Steve foi atropelado, mano O Steve Levanta, Steve Levanta, Steve Steve, solta o Kamehameha nele, mano Tá vendo, galera Mano, eu tô errando os tiros no cara Tô errando os tiros no cara, galera O cara tá fugindo a pé, mano Eu tô com... Eita, eu vou pegar o carro aqui Vou pegar o carro Vou pegar o carro Porque é a pé Senão ele vai fugir, galera Ele vai fugir Não sai da cola dele, não, Steve Não sai da cola dele, não Essa mulher aqui, galera Já tem uma viatura aqui Tomando conta dela, entendeu Agora vamos lá pegar Aquele outro engraçadinho Sai, mano Vamos lá pegar Aquele outro engraçadinho Que tá tentando fugir lá E eu vou na contramão mesmo, mano Eu vou na contramão mesmo, galera Se liga, ó Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga Vambora, mané Aqui não, rapaz Aqui não, ó Vamos que vamos Vamos que vamos Sai, só abre e passa Só abre e passa Só abre e passa O cara tá tentando subir aqui, galera Cara, tá tentando subir aqui, ó Eita, deixa eu... Deixa eu entrar Deixa eu entrar Vai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Boa, garoto Vai fugir não, mané Vai fugir não, cara Vai fugir não Toma aí, ó Pra tu achar que tá fugindo, vacilão Pra tu ataque que tá fugindo Parou, parou, parou Coloca as mãos pra cima Isso, Steve Rende ele, mano Rende ele Rende ele Deita, 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 deita Deita, deita, deita Deita, rapaz Cara teimoso, mano Cara teimoso Deita no chão 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 Vai logo E não tenta fazer mais nada, não Filho da mãe Caraca Vamos algemar ele Vamos algemar ele aqui, galera Ah, mané Ah, mané Que nada, mano Já era pra tu Seu vagabundo Você é um trouxa, rapaz Não sou ladrão não Eu sou trabalhador Que trabalhador o que, rapaz Você é trabalhador Trabalhador aqui, ó Olha o trabalho aí, ó Filho da mãe Beleza? Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí, ó Não se esqueçam de estar deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito, mano Ative o sininho aí Pra sempre que sair vídeo novo Você receber notificação, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no canal, mano Eu espero que você goste aí dos vídeos, beleza? E aquele negócio lá que eu falei com vocês, galera, ó Se vocês quiserem a live, mano De mod de polícia Deixem aí a hashtag live Que aí eu vou estar interagindo com vocês Vocês vão poder escolher quais viaturas Que eu vou estar usando e tudo mais, fechou? Então é nóis, mano Conto com o apoio de vocês, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau! 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 Tchau!